Porra, é o peixe, não é? É a amarela, por exemplo. Chegou no limite. Aqui tem um peixe cacanhado, viu? É melhor não deixar muito nuloso, deixar ela na superfície, porque senão ela enrosca na pedra, mano. Tem muita pedra embaixo, entendeu? Não só na beirada aqui, ó. Acho que ela rolou umas pedras pro meio, aí ficou umas pedras bem no meio, tá vendo? Se a amarela tá bem baixa, ele tá na pedra, tá vendo? Eu não sei o que falta pra pegar, porque parece que tá em pouco, né? A amarela é baixa mesmo, viu? Porque na amarela é alta, ele pega, velho. Eu sou testemunha que na amarela é muito alta, pega muito peixe, velho. Na amarela é baixa, pega pouco peixe. A amarela tava alta há uma hora atrás. Tava bem alta. Ela foi diminuindo, 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 diminuindo. Agora ela tá baixíssima, cara. A esperança é pegar um peixe de água baixa, né? De fundo, né? Peixe de fundo, né? Padre... Tipo de peixe, né? Olha lá, no meio eu jogo, mano. Precisa ver se ele fica lá, né? Ele tá indo pro lado, mano. Joga no meio, ele aparece ali, cara. Joga no meio, aí o bicho aparece aqui, cara. Mais fácil ficar recolhendo e jogando do que deixar ela aqui. Aqui é raso, cara, eu também. Ali é a faixa do... Aqui pra lá é a faixa do... Do fundo, daqui pra cá é raso, cara. Ó, se chegar ali já fica raso, já é demais. Se chegar ali já fica raso. Não, tu sabe que ele tá fundo porque, ó, tu dá uma alinhada grande, entendeu? Ó, mas depois ele já vem pra superfície, ó. Tá raso. Pô, e os caras, a noite, pegam espada pra caraca, mano. Aqui eles pegam um pedaço de sardinha aí com a maré alta, né? Tem dois detalhes também, né? A maré tem que ficar alta e o pedaço de sardinha é grande, né? A maré tem que ficar alto. Vou deixar ele pra lá e tá indo pro fundo, aí depois ele vai sair assim, ó. Oooo! Está velho, velho. O que é isso? De novo, até pra lá Nossa, três minas bonitas ali e uma mina bonita ali Um, dois, três, quatro minas bonitas Ai caraca, levaram a minha isca Ah não, tá aqui Do nada, é uma mina certa vez pra falar Ah, esse caiu bem pra cá, esse caiu aqui, caiu muito perto Aí não tira também, caiu um raso já, caiu mais um fundão ali Fundão é tubarão Putz, ela veio aqui mesmo É uma fumagem, é sereia, sereia de São Vicente Irmão, não acredita na sereia de São Vicente É um conto de fada, é um feriteiro Elas nunca existem Elas existem pra jogador de futebol, pra malandro que tem dinheiro aí, não sei como Nunca caindo na rede Tem três ainda, quatro Caraca, e agora? Porra O cara não consegue olhar pra um, só fica... Isso aí é campo minado, isso aí Então tem um cara de campo minado, isso aí O cara tá vindo aqui, vai cuidar minha varia Depois da linha B, ih, olha lá A varinha saiu, a isca saiu e caiu no... Olha que barulho louco, aí A isca saiu e caiu no... Deixa eu deixar um pedaço de coisa aqui, um pedaço de coisa legal A linha do cara tá aqui, eu vou jogar pra longe pra você ver Cara, tem que pegar uma, não é possível, cara